Fala aí galera, tudo bem? Tá rolando um lance na internet aí, não sei se você acompanhou, das pessoas contarem 50 fatos que ninguém sabe sobre elas. Eu separei a minha lista também, é claro que eu não vou contar 50 fatos, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mentira! Eu não tenho tanta coisa interessante assim pra contar. Mas eu separei 25 coisas que ninguém sabe sobre mim. Depois você comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou, qual lista, qual item você achou mais bizarro, mais idiota, mais boba, enfim. Vamos para o primeiro lugar. O meu nome completo e verdadeiro é Jean Carlos da Silva. O Bordini eu peguei do meu avô. Eu não sei porque meu pai, não sei onde ele tava com a cabeça, de não colocar o Bordini no meu nome e deixar só Silva. Silva pra mim não vai fazer tanta diferença. Desculpa quem tem sobrenome de Silva, mas imagina só, a pessoa pergunta, você é gente de quem? Gente do Silva. Ah, então quer dizer que você é filho do Lula? Não. Você é filho de outra pessoa? Porque Silva tem todo o quanto é canto. Então, meu pai pecou nessa, né? Ele podia ter colocado o Bordini no meu nome. Mas eu coloquei, depois que eu entrei nas raízes, como nome artístico. Enfim. Dois. Quando eu era criança eu falava carnê pra leite, minha gente. Quando eu queria leite eu falava, mãe, quero carnê. Não sei por quê. Será que é por causa de carneiro? Leite? Não sei nem se é carneiro da leite. Três. Uma vez eu enfiei o dedinho da mão no ralo do banheiro e ele ficou preso. Isso é o dedinho, tá? O dedinho da mão. Eu tava pelado, tinha acabado de tomar banho. Eu não sei por que eu enfiei o dedinho lá no ralo. Aqueles ralos de abrir e fechar, sabe? Que tem um monte de buraquinho que você fecha pra não sair barato. Enfim. O meu pai por pouco não teve que tirar o ralo com o meu dedo preso pra levar no médico. Sorte que depois de muito sabão, ele saiu. O dedinho desgrudou do ralo. Quatro. Quando eu tinha uns 10 anos, eu fiz cocô na calça. Assistindo ao filme Eduardo Mãos de Tesoura, na casa da tia de um amigo meu. Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai saber que fui eu que fiz cocô na casa dela aquele dia. Porque ela ficou perguntando. Puxa, tá tão cheio estranho. Ele disse, levanta o pé aí pra ver se vocês não pisaram no cocô no cachorro. Não, era eu que tinha me borrado. Cinco. Falando em borrar, eu já desmaiei fazendo totô, cara. Eu já desmaiei soltando um barrão. Agora eu só faço cocô supervisionado pela minha esposa. Senão é pergoso eu desmaiar e imagina ela desmaiado pelado. Enfim. Seis. Sexta coisa que ninguém sabe sobre mim. Uma vez eu subi em cima do telhado pra chorar por causa de uma menina que eu gostava. Enfim, eu nunca peguei ela. Paguei esse mico, subi em cima do telhado pra chorar. E aconteceu isso comigo. Nunca peguei ela e se ela estiver assistindo, ela sabe quem é. Sete. Sétima coisa que ninguém sabe sobre mim. Quando eu tinha menos de um mês de vida, a minha mãe foi me passar pro meu pai. Tipo assim. Toi, JC. Segura o seu filho aí. Daí ela me derrubou, cara, no chão. Com menos de um mês de vida. Tô vivo. É. Pode... Tô aqui. Então eu sobrevivi. Só que isso me causou um trauma. E aconteceu o seguinte. Na oitava das coisas que ninguém sabe sobre mim, da lista. Eu também já derrubei meu filho. Pode ser por causa de trauma que minha mãe derrubou eu. Me derrubou. Eu derrubei o meu filho de cabeça no chão. Depois que eu tentei balançar ele na coberta. Queria fazer uma brincadeira com ele e tal. E ele não queria. Sabe quando a criança não quer, mas você quer insistir porque você acha que vai ser legal? Enfim, derrubei meu filho. E causou um trauma pior ainda. Foi bem antes do meu filho nascer, é claro. Mas foi ruim também. Esse trauma da infância de minha mãe ter derrubado eu. Quando eu tinha nove... Aliás, na lista nove. Eu fiz o mesmo. Eu derrubei uma esticante. A Lili me perdoa, mas essa esticante, se ela tá casada também, tem filho. E se ela estiver assistindo, ela vai saber quem é. Se tem uma brincadeira que eu fazia com meus amigos, que você pegava na costa assim. E daí, um de costa pro outro, é claro. Não pense besteira. E daí você jogava a pessoa por cima de você e ela caía de pé. E daí, esse cantinho que tava comigo, tal, na época, ela fala Ah, faça o mesmo comigo, vamos brincar. Mas por quê, cara? Falei, fui levantar ela, sim, ela não tava pronta, acho, mas ela deslizou na minha cabeça aqui e caiu de cabeça no chão. Isso em plena praça central de Capivari. Foi humilhante. Eu fiquei com vergonha. Se ela estiver assistindo, foi você. Parabéns e ficou marcado na história. Dez das coisas que ninguém sabe sobre mim. Em casa, eu tenho feito o xixi sentado. E tem sido fácil até. Tem sido melhor porque eu não acabo não sujando o vaso, não acabo tomando xixi da minha mulher, enfim. E o motivo por que eu tô fazendo xixi sentado é porque a tampa da minha privada, ela não para levantada. Porque eu não compro outra, porque ela é nova. Quando eu coloquei, ela já tava caindo. Eu não fui trocar porque, imagina só, eu já tinha aberto ela. Mas é bom, como eu falei, o pinguinho não cai na tampa, você não tem que ficar limpando, você não precisa ficar ouvindo o xingo. É tão tranquilo fazer xixi sentado, você fica pensando na vida, tá bom. Onze das coisas que ninguém sabe sobre mim. Eu gostava do latino quando eu tinha... Quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu variava cantar. Oh baby, me leva, me leva que eu te quero. É, tenho vergonha despassada. Doze. Eu já derrubei uma pizza na mão quando eu era ajudante de pizzaiolo. Eu tirava a pizza do forno e colocava na bancada pra depois colocar na caixa. Entendeu o que aconteceu? Eu fui colocar na caixa, desequilibrou e num reflexo a pizza foi caindo e eu num reflexo pus a mão. Por quê? O catupiry tava quente, era pizza com catupiry ainda. Queimei tudo na minha mão. E depois no outro dia era... Era num domingo e na segunda-feira tinha aula. Era início das aulas. Eu tive que ir com a mão tudo em fachada. Foi uma tragédia. Mas enfim, queimei uma mão com pizza. Treze das coisas que ninguém sabe sobre mim. Quando eu era babá, sim, eu já fui babá. Existe babá homem, viu? Pode ficar tranquilo. Essa mãe dessas crianças que estiverem assistindo esse vídeo, elas vão ficar bravas comigo. Mas já aconteceu, ninguém se feriu, não aconteceu nada com ninguém. Tá tudo mundo bem. Hoje a criançada tá grande. Tem um que tem até filho. Enfim, eu acabei colocando filme pornô pra criançada assistir achando que era desenho. Tinha uma fita no videocassete. Daqui a criança pediu, viu? Põe o filme pra nós, titinho. Põe o filme pra nós. Peguei, tava a fita lá já no gatilhado. Empurrei a fita no videocassete. Era videocassete nessa época. Daí a hora que começou o filme, começou uma pegação. Eu tirei na hora. Mas sabe qual era o nome do filme? Por isso que eu me confundi. Alice no País da Putaria. Qualquer um confundiria. 15, aliás, 14, então não é 14? É isso. Das coisas que ninguém sabe sobre mim. O meu apelido de infância era ovo. Seu filho da mãe. Sabe por que era ovo? Porque falam que minha cabeça tem formato de ovo. Vocês acham? Deixa no comentário aí se vocês acham mesmo que minha cabeça tem formato de ovo. 15, das coisas que ninguém sabe sobre mim. Eu saí livre do alistamento militar. E não foi porque eu tenho um dedo sem osso. Foi porque meu nome não veio na listagem das 50 pessoas que iam passar a próxima etapa. Daí o sargento perguntou pra mim. Ah, seu nome não veio da lista? Você vai querer fazer? Não, senhor. Saí livre. 16, das coisas que ninguém sabe sobre mim. Eu era palmeirense. É isso mesmo. Quando eu era pequeno. Só que eu virei corintiano no meu aniversário. Por um incentivo de um primo meu. que acabou incentivando eu de virar corintiano. E quer saber? Tô feliz da vida como corintiano e também como capivariano. É nóis. 16, das coisas que ninguém sabe sobre mim. Eu vou levantar a lista aqui, senão vai começar a ficar difícil de eu enxergar. É tudo ao vivo aqui o negócio. Eu era palmeirense. Não, eu já falei. 17, da lista. A primeira vez que eu fiquei ardinho foi no Natal. Não me lembro com qual ano foi. Eu só lembro que na hora de eu ir embora, eu acabei dando tchau pra árvore. É, aconteceu comigo. Tem gente que fez coisa pior, mas eu não sou de bebê. Então, sou mocinho bom. 18, das coisas que ninguém sabe sobre mim. Eu fazia massa de pastel. É isso mesmo. Se há sete anos atrás, você comeu a massa de pastel da feira, na barraca, no pastel de tu, da Gil do pastel. É, eu já fui funcionário da vereadora Gil. Oi Gil, abraço pra você. Então, era a minha massa. Eu que tinha feito aquela massa de pastel. Ainda sei fazer, tá bom? Quem quiser que eu faça a massa de pastel, aí é só me contratar. Desempregado, eu não fico. 19º da lista. Eu odeio cebola, odeio alho e odeio gente fresca. Sabe daquelas que levam, levantam o dedinho pra tomar café, tipo assim? E também daquelas que ficam cheirando vinho. Antes de tomar. É muita frescura pra mim. Eu babo muito a frescura pra uma pessoa só. E também odeio aquelas pessoas que ficam, Ai, credo. Ai, que nojento. Sabe? Tudo é nojento. Como dessa lista, deve ter gente falando, Ai, que nojento. Ai, credo. Contando essas coisas. É fake gente que faz isso. 20 das coisas que ninguém sabe sobre mim. Eu tenho raiva de pessoas que acham que porque é rica, pode tudo. Tipo assim, daquelas que chegam em algum lugar e falam, Você sabe o que você tá falando? Sabe? Sabe quem eu sou? Pra você falar desse jeito comigo? Pra você não deixar eu entrar nessa festa? Ridículo isso. Isso aí é autoridade. O que é aproveitar de ter dinheiro no bolso? Isso aí é feio demais. 21. A única vez que eu matei aula foi no primeiro dia de aula e eu acabei sendo pego. Inclusive, abraço pro Mauri, o inspetor lá do Padre Fabiano, que acabou me pegando, matando aula. Só que aí fica a dica. Malandro, que é malandro, sabe matar aula. Agora que não é malandro, não tente matar aula que não vai dar certo. Eu matei aula e fiquei numa sala vazia. É claro, no primeiro dia de aula ainda, acabei me ferrando. Vim em 22 da lista que ninguém sabe sobre mim. Quando eu fiz a primeira comunhão, eu ia à Nissa todo sábado e todo domingo. É isso mesmo. Todo sábado e todo domingo pra comer hóstia. Eu gostava de comer hóstia. Inclusive, eu quase peguei uma osteoporose. Piadinha do Diogo Portugal essa última aí. Abraço, Diogo Portugal. Tamo junto. 23. Uns 10 anos atrás, eu trocava o L pelo R. É isso mesmo, eu falava 3.333. Eu cantava, eu tinha banda, pra quem não sabe, aproveita pra fazer na lista aqui. Eu cantava a música do CPM 22 dias atrás. Dias atrás, era ridículo, tem gravação disso, é feio. E eu nunca precisei de fonoaudióloga pra resolver esse problema. Quem me ajudou foi uma professora, a Sandrinha. Abraço pra Sandrinha e também meu brother Fabinho. Fabinho Nardi, que já trabalhou na Raízes FM. Eu fiquei sete horas treinando pra falar certo e consegui. Sempre sem fonoaudióloga, sem nada. Só com amigos, ajuda da Sandrinha e do Fabinho. Fiquei sete horas tentando, inclusive na praça. Todo mundo na balada, curtindo, pegando um el lá, falando vinagrete, atrás. 3 pra tentar consertar. E eu consertei. Faça você em casa também, você que fala errado. Pode resolver, às vezes você nem precisa gastar com fonoaudiólogo. Pode resolver, porque assim, a gente tá acostumado a falar errado. E daí quando a gente fala certo, eu acho que tá errado. Então vai treinando que você consegue também. 24 da lista que ninguém sabe sobre mim. Eu faço aniversário num dia 24. 24 de setembro. Isso me causou bullying até hoje. Ainda hoje, agora, tô casado, não tenho que provar nada pra ninguém. Tenho um filho, sou macho pra caramba. Mas antes, quando eu era mais novo, não que eu parecia outra coisa. Mas assim, todo mundo ficava me zoando. É, 24, dia 24. Eu tenho até vergonha de falar que eu fazia aniversário no dia 24. Mas agora tá tudo tranquilo. 25 pra encerrar em todas as coisas que ninguém sabe sobre mim. Quando eu era pequeno, eu tinha dois dentes podres, pretos, de tanto tomar antibiótico. Por isso que eu não gosto quando o médico receita antibiótico pro meu filho. Eu tenho medo que ele fique com os dentes podres, apesar de ser de leite. Mas eu tinha dente podre. O meu era de leite, eu acho, se não me engano. Não lembro, né, mãe? É, porque se fosse permanente, eu tava com o dente fadra. Hoje tá bonitinho, ó. Tá vindo, bacana. Então, portanto, tomar antibiótico. Enfim, essa foi minha lista de 25 coisas que ninguém, talvez, não sabia sobre mim. Tá bom? Deixa seu comentário aí qual lista você achou mais... Qual o número você achou mais idiota, mais babaca. Me xinga, se quiser também. Melogia. Enfim, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, tá bom? Valeu! Até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!